Música O que é? Galatas, fa uma coisa! Vem com a luta da Cintura! Grande, vamos para o favor disso! Viva! Palla! Se, 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 se... Leva no céu, vai, argentera! Leva no céu, vai, ragazzi! Leva no aviso, pata pata! Agentera, leva no céu! Vai, ragazzi, vai, ragazzi, vai, ragazzi! Su, su, su! Leva no aviso, leva no céu!